Bem-vindos à nossa aula de LFA e hoje a gente vai ver gramática sensível ao contexto e gramática irrestrita para finalizar, vamos dizer assim, o nosso estudo sobre gramáticas, ok? Depois a gente vai estudar mais apenas para ver alguns formalismos e como o Chomsky fez para separar em uma certa hierarquia, tá? Então a gente vai começar aqui com a gramática, gramática sensível ao contexto, ao contexto, tá? Ok? Então o que é uma gramática sensível ao contexto? É uma gramática como a gente conhece normal, tá? Aí eu vou colocar aqui uma quatrupla, né? Uma quatrupla onde você tem lá o conjunto de variáveis, os terminais, as suas regras e a sua variável inicial S. Ok? Aí onde as regras, onde as suas regras são do tipo, eu vou colocar alfa em beta, né? Esse TQ aqui é tal Q, tá? Então são regras tais Q, né? Aí eu vou colocar aqui o alfa tem que pertencer a esse conjunto aqui, tá? Eu vou colocar o mais aqui. Então o que é esse conjunto aqui, pessoal? Então você lembra de expressões regulares, tá? Então você tem o conjunto V, que você faz união com esse conjunto sigma. Ou seja, esse cara aqui, né? O alfa, ele pode ser... Você pode ter variáveis e terminais aí, tá? Então lembra que uma gramática, esses conjuntos aqui, né? De variável e terminal, né? Ele não é... Eles são disjuntos, né? Ou seja, não tem uma interseção entre eles. Ou seja, eu não tenho um elemento que é variável e terminal. Aí eu coloquei mais aqui para dizer que não... Que você não pode ter o epsilon, tá? Então esse camarada aqui, você não pode ter epsilon nele, não. Você pode ter variáveis e terminais cadeias. Esse cara aqui, você pode lembrar do estrela, né? Ou seja, você pode ter várias concatenações com os caras que você tem aqui dentro. Só que a diferença é que você não tem o epsilon. O beta... Você pode ter sim o epsilon, sim, tá? Então o epsilon, não, o beta é de fato aqui o estrela. Tudo bem? Outra condição aqui, ó. É que o comprimento do alfa, né? É menor ou igual do que o comprimento do beta. Tudo bem? Mas, como eu falei aqui, né? Ah, professor, o beta, você colocou aqui que ele pode ser epsilon, né? Quando você coloca aqui o estrela, você tem que o epsilon pertence a esse conjunto. E logo o beta, né? Ele pode ser epsilon. Ok? Então, quando... Deixa eu colocar aqui, ó. Quando... O beta... É... É... É diferente de epsilon, tá? Então, quando o beta é diferente de epsilon. Aqui, nesse caso, você toma essa condição aqui. Ok? Porque se o beta for igual a epsilon, aqui vai ser zero. E aqui, obrigatoriamente, né? Vai ter que ser zero também. Ou seja, logo, o alfa teria que ser epsilon. Só que aqui, como eu tirei essa possibilidade colocando mais aqui, ele não poderia ser epsilon, tá? E a gente pode ter do s, que é a nossa variável inicial, para o epsilon. Ok? Você pode ter essa regra aqui. Ok? Então, você pode ter... Ou então... Deixa eu colocar aqui de uma forma mais geral ainda, né? Eu vou colocar um s', por exemplo. Ok? Então, isso aqui... É... Quando s'... S'... Não aparece... Não aparece... De nenhuma regra, tá? Ok? Então, aqui você pode... Deixa eu colocar assim, para a gente ver melhor aqui. Então, ela é uma gramática sensível ao contexto, quando você tem regras, né? Do tipo alfa em beta, né? Tal que o alfa, ele pode ter variáveis e terminais, exceto o epsilon, tá? E o beta, ele pode ter variáveis e terminais, e pode ter o epsilon também, ok? O tamanho da... De alfa, né? Ele tem que ser menor ou igual do que o tamanho de beta. E quando você tem uma regra que tem o epsilon do lado direito, Então, isso quer dizer que aquela variável, s'', ela não aparece à direita de nenhuma outra regra. Ok? Ou seja, você só tem aquela regra, aquele s que vai para o epsilon. Ele não está do lado direito de nenhuma outra regra da sua gramática. Ok? Até o momento está tudo certo aqui para vocês? Deu para entender tudo certo aí, pessoal? Levanta a mão aí para mim. Pessoal, eu não entendi esse s' aí, não. O s' é uma variável. É uma variável que ela vai para a epsilon. Você pode tirar ela e colocar a epsilon. Só que ela não pode estar à direita de nenhuma outra regra. Tudo bem? Está claro? Tipo, você não pode ter, por exemplo, uma regra do lado esquerdo que vai para a s' concatenada com alguma coisa. Isso, exatamente. E você não pode ter ela, na verdade, de nenhum outro jeito. Tipo, nem ela sozinha. Você falou s' concatenada com alguma coisa, mas nem mesmo ela sozinha, entendeu? Você simplesmente não pode ter ela lá do lado direito. Está claro? Agora? Ok. 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 Então, vamos dar prosseguimento aqui. Então, a gente viu que uma linguagem... Eu vou colocar aqui. Que uma linguagem que ela não é livre do contexto é essa daqui. A, N, B, N, C, N, tal que o N é estritamente maior do que zero. Então, me deu uma gramática sensível ao contexto que vai descrever essa linguagem aqui. Alguém consegue imaginar? Olha, eu sei que não existe linguagem livre do contexto. Então, você não vá pensando que você vá conseguir com nenhuma gramática livre do contexto, não. Então, tem que ser sensível ao contexto. Você tem que ter a mesma quantidade de A, B e C. Então, essa gramática sensível ao contexto, o legal dela é porque aqui a gente tem um leque bem maior de imaginação para tentar resolver as nossas questões, né? Deixa eu só fazer uma pergunta aí. Todo mundo está conseguindo ver direito aí? Luiz Fernando, tu está conseguindo ver direito aí? Ou está embaçando, ou tem que escrever maior? Tá, dá para ver, né? Mas ele está borrando às vezes ou não? Tá, não. Tá, não. Ele está melhor agora, né? Ok. Tudo bem, então. E aí, como é que vou fazer aqui? Então, a ideia, uma ideia para a gente fazer aqui seria você colocar variáveis, né? Aqui você tem que ter A, B e C, né? Então, vamos dizer assim, para todo A que você coloque, né? Você vai colocar variáveis B e C para você ter a certeza de que você vai ter a quantidade de A, B e C. Aí, depois, você só faz organizar, né? Porque se você colocar A, B e C, aí você vai ficar, vamos dizer assim, repetindo direto, né? A, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Aí, depois, você só troca as ordens, né? Desses Bs e Cs, né? E dos A também, para, no final, você ter primeiro os A, depois os Bs, depois os Cs. Ok? Então, aqui, a gente pode fazer isso, né? O legal é que a gente tem aqui essa liberdade agora, tá? Então, G1 aqui, um exemplo de G1, né? Por exemplo, seria o S. Aí, eu vou colocar o A, o A pequeno. Eu vou colocar o S, eu vou colocar um Bs e um Cs. Tá? Então, com essa regra aqui, você vê que eu posso colocar a mesma quantidade de A, Bs e Cs. Então, eu posso colocar quantos eu quiser. Tudo bem? Então, eu sempre vou colocar a mesma quantidade. Então, depois eu posso, por exemplo, Em vez de, assim, para acessar, né? Essa quantidade, eu coloco o A, o Azinho, o Bs e o Cs, tá? Então, aqui, eu coloco quantos eu quiser. Aqui, seria a última vez que eu iria utilizar a regra que tem esse S, né? Então, aqui, ó, com essa ideia, você vai ter, por exemplo, assim, ó. Vou colocar aqui, ó, quatro Azinhos, né? Você pode colocar, aí você vai ter, ó, um, dois, três, quatro. Ok? Como você não chegou a todos os terminais aqui no final, né? Então, você vai ter que dar um jeito de você organizar agora esses BC, 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 BC aqui, ok? Então, esses camaradas aqui, eles já estão primeiro. Você já ganhou isso quando você colocou essas duas regras aqui. E agora, você vai ter que dar uma organizada aqui nessas outras variáveis aqui. Beleza? E como é que você faz isso? Como é que eu vou organizar, colocar os Bs primeiros do que os Cs? Aí, você cria uma regra assim, ó. Se você tiver BC, não, o C primeiro, né? Depois o B. Você simplesmente faz a troca do... Bota o B primeiro e depois o C. Então, quando você tem esse caso aqui, ó. Você simplesmente faz a troca do B com o C. Ok? Então, com essa regra aqui, né? Lembra que antes, na linguagem livre do contexto, você só podia ter uma variável aqui do lado esquerdo. Agora, a gente pode ter várias variáveis, inclusive terminais aqui desse lado, tá? Então, com essa ideia aqui, a gente consegue chegar, de fato, no A, A, A. Aí, você vai ter... Isso daqui agora, tá? Então, assim, você consegue organizar aqui. Ok? Agora, eu vou ter que fazer o quê, né? Agora, eu vou ter que transformar esses camaradas aqui em terminais. Aí, você pode até perguntar assim, ó, professor. Então, vai ser fácil, ó. Bota o B para o Bzinho e bota o Czão para o Czinho. Só que eu não posso fazer isso aqui, não. Por quê? Porque se eu puder colocar logo o Bzinho, trocar, né? Pelo Bzão e o Czinho pelo Czão, você nota que daqui, ó, desse camarada aqui, eu vou conseguir fazer uma cadeia que vai ter quatro A's, depois Bzinho, Czinho, Bzinho, Czinho, Bzinho, Czinho, Bzinho, Czinho. E eu não... E logo ele vai gerar essa cadeia. Eu não quero que ele gere essa cadeia, tá? Então, eu tenho que tomar um cuidado aqui. Eu não posso simplesmente fazer essas duas regras aqui, não, tá? Então, simplesmente, eu não vou fazê-las. Então, a ideia é a gente fazer como, professor? A ideia é a gente partir desses dois caras aqui, ó. Então, você tem o A e você tem o Bzão. Então, aqui você pode pegar esse Bzão e colocar um Bzinho. Ok? Então, você pode fazer isso. Depois, você vai ter um Bzinho do lado de um Bzão. Aí, você troca esse Bzão aqui por um Bzinho. Aí, você vai ter um Bzinho do lado do Bzão, troca ele também por um Bzinho e esse aqui também por um Bzinho. Aí, depois, você tem um Bzinho do lado de um Czão. Aí, você troca esse Czão que está do lado do Bzinho. Então, quando você fizer isso, você só vai colocar esses terminais aí quando você tiver certeza de que você trocou, né? Você só vai seguir, né? Trocando assim. Dado que você vai fazer uma troca que seja boa para você, tá? Então, aqui, ó. A ideia é a gente fazer como aqui, ó. A ideia é a gente... Se você ver um Azinho na frente de um Bzão, aí você pode trocar o Bzão pelo Bzinho. Se você ver um Bzinho na frente de um Bzão, você pode trocar por um Bzinho também esse Bzão. Se você ver um Bzinho na frente de um Czão, troca pelo Bzinho, Czinho. E, claro, para você pegar todos os Czão, você faz essa troca aqui. Ok? Então, é disso, né? Você vai conseguir, de fato, fazer primeiro esse, depois esse, depois esse. E depois cada um desses Czão aqui também trocando nessa ordem, tá? Você troca primeiro esses dois aqui, que seria essa divisa aqui entre As e Bz. Depois, você faz para todos os Bz aqui. Depois, você vai fazer para todos os Cz. Ok? Outra dúvida... Deixa eu colocar aqui logo no final. Então, aqui no final, você vai ter o 4A, o B4 e o C4. Ok? E assim você consegue fazer a sua geração. Outra dúvida aqui que pode aparecer é essa daqui. Ah, professor, então, ó. Como eu estou nesse caso aqui, eu posso transformar esse Bzão nesse Bzinho, certo? E como eu tenho um Czinho perto de um Czão, eu posso tirar esse Czão e colocar um Czinho aqui. É. Mas daqui você não vai para lugar nenhum mais, ó. Porque você não tem nenhuma regra que tenha o Czinho do lado de um Bzão. Ou seja, esse resto aqui, ó. Você não vai conseguir tirar essas variáveis, tá? Você não vai conseguir tirar essas variáveis e colocar terminais, tá? Nesse caso aqui, você não consegue gerar nada seguindo aqui desse jeito aqui. Ou seja, para chegar nesse camarada aqui, você só consegue depois que você arrumar aqui, ok? E depois você sair daquele jeito fazendo aquelas trocas dessas variáveis por esses terminais, ok? Então, quando isso aqui acontece, você não consegue gerar nada seguindo esse caminho, tá? Então, aqui você, de fato, você não gera nada aqui desse modo aqui, não, tá? Você tem que obrigatoriamente fazer esses passos aqui para você chegar até no que você quer, tá? E você não vai conseguir fazer nenhuma outra cadeia a não ser cadeias desse tipo aqui, né? Que tem primeiros As, depois Bs, depois Cs em mesma quantidade. Ok? Tá claro, pessoal? Levanta a mão aí para mim, para dizer que está tudo ok. Legal, entenderam tudo, né? Então, deixa eu colocar outro exemplo aqui, ó. Porque aqui, para você notar que a nossa imaginação é o limite, né? Então, eu vou colocar outra gramática aqui, que vai ser até mais simples aqui, ó. A ideia é eu colocar o ABC, então aqui, de cara, você já gera o ABC, ou seja, que seria equivalente para o teu N igual a 1, né? E agora, a ideia é você, partindo desse cara aqui, você crescer, tudo bem? Então, por exemplo, se você tem um A e o B, aí você vai querer crescer, né? Então, você tem que pegar esse A, colocar dois As, o B você vai colocar dois Bs, só que você tem que acrescentar também um C. Lembra que você tinha um A e um B, colocou um A e um B a mais, mas você tem que colocar um C também. Aí, eu vou colocar um C maiúsculo aqui, tá? Que seria uma variável, ou seja, para cada A e B que eu coloquei a mais, eu coloquei também uma variável C a mais. Então, por exemplo, né? A ideia é que se você tem o A, o B e o C, aí você vai transformar para uma coisa o AA, aí você tem o BB, aí você tem o Czão e o Czinho agora, ok? Então, é, e claro, você pode continuar de novo, né? Aí, tipo aqui, você tem o A, B aqui, então, tira ele e coloca esse mesmo cara. Então, você vai ter esse A aqui, aí eu vou trocar esse cara aqui por A, A, B, B, C. Aí, eu vou ter esse C, B aqui, tá? Depois, esse C aqui e o Czinho lá do final. Então, eu vou ter cadeias aqui desse tipo aqui, ok? Então, nesse tipo aqui, eu tenho que levar, eu tenho que botar esse Czão lá, lá para o outro lado, né? Então, é evidente que eu vou ter que criar uma regra para isso, né? Então, se você tem o Czão na frente de um Bzinho, você troca ele, né? Você faz a troca dos dois. É assim. Então, aqui, nesse caso, a gente pode vir, a gente vai fazer a troca desses dois caras aqui. Aí, você fica com A, A, B, 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 C, C, C. Então, depois que você faz isso, aí você vai trocar esse Czão aqui por Czinhos. Mas, você tem que tomar aquele cuidado de não criar aquela regra, né? Czão para Czinhos, porque senão, daqui, ó, dessa cadeia, você vai conseguir gerar uma que não vai ter A, depois Bs, depois Cs, tá? Então, eu só posso trocar esse C, né? Quando, de fato, eu sei que ele está perto de um Bzinho ou, então, de um Czinho já trocado, tá? Tudo bem? Então, a ideia aqui seria, por exemplo, como eu sei que eu já tenho esse Czinho aqui, né? Esse Czinho, posso aproveitar ele para dizer assim, ó. Se você achou um Czão do lado do Czinho, você pode trocar ele por Czinho, Czinho, tá? Então, aqui seria o equivalente você trocar, tá? Então, aqui seria uma gramática 2 aqui para uma outra forma de você resolver também esse problema. Aqui, claro, né? É evidente que talvez essa aqui seja um pouco mais complicada do que a outra, embora ela seja com quatro regras, né? Então, tem gente que acha mais fácil desse jeito aqui e tem gente que acha mais fácil outro jeito para você pensar. Aqui, a ideia é você pegar uma cadeia inicial que seja válida e você ir aumentando ela para você poder gerar outras novas cadeias, tá? Tá claro aqui, pessoal? Todo mundo entendeu aqui também? Levanta a mão aí. Ok, então eu vou dar agora um terceiro modo de você resolver ainda esse problema, tá? Uma gramática 3 aqui. Professor. Pode dizer. Quer que eu volte aqui? Essa gramática 2 aí era para a mesma linguagem que tinha lá em cima ou não? É, exatamente, a mesma linguagem. Estou trabalhando com a mesma linguagem aqui sempre. Até agora eu não coloquei nenhuma outra não, é a mesma. Tá certo. Quer ficar pensando mais um pouquinho aqui? Posso deixar ela mais um tempo aqui. Opa! Ficou tudo escuro aqui. Só um minuto aqui, pessoal. Pode deixar a mesma quantidade de 6, porque você vai duplicando de A e de B. Mas eu acho que a gente tem que dar certo. É, você... Você... Para cada Azinho que você colocou a... Espera aí, dá só um minuto. Deixa eu só. É... Só um minuto que eu tive problemas aqui, pessoal. É porque o USB aqui não está bom aqui. Eu bati o braço aqui. Aí eu tive problemas aqui. Tá vendo que os acidentes acontecem? Não, é claro e evidente. Eu sei que acontecem sim. Não, aqui não tem um cachorro aqui em cima, não. Talvez poderia ser um gato também. Tem um gato que fica aqui, que é horrível aqui, que é a minha filha. Deixa eu ver aqui, pessoal. É melhor você colocar tudo na lua enquanto o computador está ligado. Exatamente, olha aí. Não, mas não vai fazer sentido nenhum, porque o meu problema é o tablet se comunicar com o computador, entendeu? Eu vou sair aqui e depois eu vou entrar já de novo para ver... Não, espera aí, não sei se eu faço isso. Espera aí, deixa eu ver aqui. Porque, sinceramente, não era para ter. A culpa foi minha, tá? É, aqui fala que... É como se eu não estivesse conectado, né? Deixa eu ver aqui se vai dar certo agora. Qualquer coisa eu dou... Eu saio aqui e depois entro de novo para ver se dá certo aqui. Então, nessa aula aqui vai ter parte 2. Vou interromper agora a nossa gravação, depois eu volto novamente. Tchau. Tchau. Obrigado.